Penitenciária Irmão Gui do BR-316 Teresina Piauí Aqui o presídio tem presos condenados e provisórios O regime de disciplina nos quatro pavilhões está sob o comando da Secretaria de Justiça do Piauí e também sob a coordenação do COP, Comando de Operações Prisionais A iniciativa é, acima de tudo, para conter rebeliões, motins, brigas e fugas Nosso trabalho é árduo, nós temos esse trabalho há muito tempo mas passou a valer, de fato, a partir de 11 de julho de 2016 Nós atuamos em todos os presídios do estado do Piauí mantendo a disciplina, a ordem e, com certeza, a paz nas unidades Na tropa de choque do COP, contam 20 agentes penitenciários que atuam diariamente realizando trabalhos de controle e prevenção nas celas e em toda a estrutura da penitenciária, que existe há mais de uma década O armamento utilizado pela tropa de choque é um dos mais modernos com armas letais e não letais balas de borracha para distância, entre 5 e 10 metros granadas explosivas e de emissão Um verdadeiro arsenal para garantir a segurança dos detentos funcionários do presídio e da sociedade A penitenciária Irmão Guido tem capacidade para 324 detentos e hoje tem 498 presos 324 deles já foram condenados pela justiça e 174 internos estão em regime provisório Essa força foi integrada e realizada para manter a ordem Onde tem ordem não existe esse problema que está acontecendo nos estados Eu lhe garanto, enquanto o estado investir na qualificação dos seus agentes da sua polícia, da sua segurança, não vai acontecer o que está acontecendo nos estados Em cada pavilhão ou cela, as vistorias são bastante rigorosas A tropa de choque procura sempre exercer a atenção absoluta para evitar falhas Procundo, sentado, mão na cabeça Procundo, limpo Procundo, sentado, mão na cabeça Limpo! Limpo! O comando de operações prisionais da Secretaria de Justiça do Estado do Piauí já conseguiu controlar uma rebelião na cidade de Picos e um princípio de motim na penitenciária Casa de Custódia em Teresina Os resultados já são satisfatórios Com certeza, até porque a gente também trabalha a conscientização do interno na questão dos seus deveres, conforme diz a lei de execução penal, tá certo? Então, os internos hoje já sabem que nós estamos aqui e que se precisar agir legalmente, como é toda a ação do Estado, nós vamos fazer isso Procundo, sentado, limpo, mão na cabeça Procundo, sentado, limpo e boralda 말 Center , lá Aus 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 Ex Aus Aus